E aí cara, tranquilo, espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Começando mais um vlog aqui no canal E hoje colei na gravação de clipe do meu mano Balinha Tá filmando aí tudo pra vocês, os bastidores, vocês já conhecem ele Fui fazer o clipe com ele lá no outro dia E mais um clipe então, só vai seguindo aí, certo? Grande parte do clipe família, vai ser gravado aqui nessas partes Tem tipo um laguinho, sabe? Aí aqui é uma casinha E eu vou mostrar aí pra vocês a rapaziadinha, né? Que eu ainda não mostrei eles Fala Grãozinho Dá um salve no canal do Cria Meu mano Grãozinho tá aí Mano VT aí do canal dele, VT Oficial, né? Esquece Chega lá, solta, descarrega Vai vir a Braba Claro, a Braba, que pesada, né? Balinha lá, mano, Balinha, M's Balinha Grãozinho aí rapaziada Tava lá no outro clipe, lá no Bala Quem lembra? Vai sair Vai sair em breve também a outra Já dá um grafão de outro, né? Claro Aí, o cenário maravilhoso Não sei nada, mas tá assim, ó Só pedrada Esse aqui você já conhece, né? Ei, gordão Dá um salve aí pra rapaziada do canal Mais uma gravação de clipe Mais uma aí, certo? Obrigado a um VT aí Mas tá sempre apoiando aí na nossa luz E agora no canal dele Se inscreve, dá o like no canal do canal, valeu? Mais uma gravação pra vocês Um lugar bonito desse Maravilhoso, né, mano? Pra eu, Grãozinho, fazendo parte do PA Esquece, mano Acendeu as luzes agora Que antes eu não tinha filmado E agora o bagulho vai ferver Esperar só o maluco que filma E tudo vai dar certo Já sabe, né, rapaz? Esse cara aqui me persegue Vai tomar vacina Junto Sempre, pai Nós tá aí juntos sempre Moleque bom puro E vamos fortalecer nessa, mano Mas olha a música aí Do PA Vai surgir em breve Espero que vocês gostem Dá o like e se inscreva, valeu, mano? É muito importante Deixa aí na descrição Instagram dos caras Vou deixar o canal deles Só vocês Clicar no link lá no canal Se inscrever Seguir os caras no Instagram E aqui eles piquem Rapaziada, não tem todas as bolinhas Então é o seguinte Vai jogar aqui Quem bota lá pra dentro, pai Não tem, então, começa É assim Não, volta não Deixa, deixa, irmão Deixa aí, volta O cara não sabe jogar Quem é que volta Aí, ó O problema é que eu espalhei, né Deixei ali na Na boquinha pra ele Aí ele marca suave A mesa tá meio zoada, rapaziada Caô, caô Você não está novas a mesa aí Tá belado Rapaziada, quando não é seu dia Não é seu dia, mano Não O certo é pelo certo Perdi duas vezes Sem fazer Sem fazer um a seis, tá bom? Jogo nada Joguei horrível, cú Tá bom Já, acabou já Chegou quem faltava pra fluir a gravação A caixa de som Famosa Berenice Tchau 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 Aqui, rapaziada Era fimzinho de tarde Agora já está a noite E da rapaziada tá fluindo Só vem aí mesmo pra dar uma força Porque sempre precisa, né Botar a música Figurar uma lâmpada De iluminação Os moleques são meus amigos Então, tipo assim Eu não me do esforço Pra colar e fortalecer E tô aproveitando pra fazer um conteúdo pra vocês Subiu o drone já Subiu o drone, rapaziada Falta quantos minutos? Quatro minutos Fala, balinha Finalizamos o clipe, crio? Ainda, pô Obrigadão mesmo pela face Esquece, mano Acabei de chegar em casa Fomos lá Deu uma força no clipe do amigo Deixa aí na descrição, mano O canal dos caras Pra vocês se inscreverem Escutar as músicas dele Que em breve o clipe vai tá saindo Vou deixar o Instagram de geral também na descrição Pegue os moleques Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Tamo junto E é nóis